Galera, essa é a estação, essa garaja do shopping total, olha essa estação aqui que está aqui dentro, vamos saindo aqui para fora, mostrar para vocês como está lá fora Carregamos uma carga aqui embaixo de seis pacotes, como de frequência, como de costume, agora aqui nós vamos saindo da garagem do shopping total Aqui mais nossa frente aqui é a rua Tears, essa é a rua Tears E aqui eu vou virar à esquerda, rua João Teodoro, essa é a rua João Teodoro, aqui a nossa esquerda é o shopping New Mall Rua João Teodoro, esquina com a rua Rodrigo, com a rua Valtier, rua Monsul de Andrade, estamos aqui parados É isso aí, rua Tears, estou com o Vitor aqui, Vitor é carregador, apesar de um carregador também galera, carregador Acessoria Acessoria na feina da madrugada, Vitão Olha o Tony também aqui do lado Essa é a Lisa Wittaker É isso aí galera, eu cortei o vídeo aqui porque eu encontrei com o Tony aqui, quem não conhece o Tony aqui é o Braz Vitão é o seguinte, ele faz carreto aqui, faz assessoria, faz entrega, se precisar de um carreto bom, só procura a gente, é que a gente vai indicar Total